A paz do Criador, Yodhé Vaviré, esteja no coração de todos vocês aqui do meu canal, inscritos e não inscritos. Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Certo? Esse vídeo aqui eu quero trazer hoje, pessoal, um reforço, tá? Um recalque. Sobre o vídeo anterior que eu fiz aí, você pode procurar o título Zomorfo, tá? Que é veneração, adoração, tanto a seres híbridos, tanto a seres que sofreram metamorfose, como objetos que a própria igreja católica venera como sagrados, né? Isso também acontece dentro dos templos evangélicos. Então, hoje, nesse vídeo aqui, eu recebi muitos e-mails, recebi mensagem e pessoas perguntando que não compreenderam a abordagem do vídeo. Então, hoje eu quero falar dos seres animais que sofreram esse tipo de alteração, essa anomalia, e até mesmo estão dentro das páginas da Bíblia. Muita gente prega esses nefilins, prega esses seres com metamorfose, mas desconhecem as suas raízes, as suas origens. Também tem espalhados em diversos monumentos históricos pelo mundo, tá? Essa mistura de raças divinas, raças espirituais com raça humana, dando sentido a esses seres que passaram pela Terra, ok? Então, rápidas palavras, eu quero abordar aqui o antropoformismo. Você sabe o que é isso? Antropoformismo é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a animais e deuses, elementos da natureza, constituintes da realidade em geral. Nesse sentido, toda mitologia grega, por exemplo, é antropofomórmica. Por outro lado, o nome próprio ao elemento inefável após o período de Augustinho de Ipona, Santo Augustinho e sua consolidação que não for denominado na história da filosofia do tomismo, o conhecimento que veio depois dos escritos de Tomás de Alquino. Houve uma eternização destes antropoformismos no hemisfério ocidental e a sua doutrina mestra, o cristianismo. A doutrina mestra, o cristianismo. Então, está dentro da Bíblia esses seres antropomó... Nossa, a minha língua está ruim, rapaz. Já faz uns vídeos já, hein? Outra acepção de antropoformismo se refere-se a dar-se características humanas a animais ou objetos inanimados usados originalmente em contos morais ou como contos de fadas. Ou, posteriormente, livros infantis, como, por exemplo, Peter Habitz, criado por Beatriz Potter em 1893, tendo sido recentemente uma grande expansão graças à criação do desenho animado no final do século. E com o advento dos grandes estúdios de animação, como o de Walt Disney, tem o Mickey, tem o Pato Donald, tem o Pateta, que é um ser híbrido também, né? E os estúdios dedicados à televisão, como o estúdio de Hannah Barbera. Atualmente, a expressão tem sido, em parte, substituída pelas expressões furry. Apesar de, em geral, estes personagens serem baseados em animais, existem muitos exemplos conhecidos em outros objetos, como Herbie, de seu... meu Fusca Falasse, filme muito conhecido, hein? Que não tinha forma humana, nem falava, representava diversas emoções. Um Fusca que representa, né? Diversas emoções. A característica pode ser desde viverem como seres humanos, ou como sem estes. Ou terem sido capacitados de falar entre si e de sentir emoções, etc. Personagens de animais que agem como animais. Realmente agiram, não são considerados antropomórficos. Então, o primeiro exemplo aqui dentro da Bíblia é o deus Dagom, que os pregadorzinhos pentecostais gostam de pregar, né? Principalmente os da SCB. Vai cair o templo de Dagom, né? Os profetas gostam de pregar. Aí você pergunta, mas quem que foi Dagom? Eles não conhecem, não sabem de nada, não entendem de nada. A origem do Dagom, tá? É um nefilim, é um ser híbrido, é um ser metade humano e metade peixe, tá certo? E eles são cultuados até os dias atuais pela Igreja Católica. O ecumenismo da Igreja Católica, a essência da doutrina católica, ela fez a junção de diversas liturgias à volta, de diversas crenças pagãs. E acrescentou dentro do cristianismo que hoje você serve na Igreja Evangélica. Você pode estar andando em caminho reto, você pode ter um coração bom, mas você pratica cultos, cerimônias e atos e nomes profanos que estão ligados ao paganismo. Você está na idolatria e você não sabe. Então tá aí, Dagom. Eu tinha separado algumas imagens aqui. Se aparecer mais pra frente, eu falo dos padres que trazem a mitra de Dagom. Aqui também sobre Baphomet, que é um ser híbrido, né? Inclusive utilizado fortemente pela maçonaria, o símbolo do bode. É a criatura simbólica que apareceu como ídolo pagão. Então é paganismo. Você sabe o que é paganismo? É tudo que é contra o céu. É tudo idolatria, certo? Em transições do julgamento da Inquisição e dos Cavaleiros Templários. Inquisição, se você estudar um pouquinho, você vai ver que é morte, mortalidade em massa de pessoas. Por causa de doutrina, por causa de igreja, por causa de religião. Cavaleiros Templários, que é muito forte também, símbolos da maçonaria. Tá ligado a isso. Não é uma perseguição contra a maçonaria. É história isso aqui. Entendeu? No início. O nome apareceu pela primeira vez na consciência popular inglesa. No que respeita a sua imagem com a cabeça de animal, com chifres, ela foi criada por Elipas Levy, um ocultista. Ocultismo é tudo que é escuro, é oculto. Então tudo que não está à luz do dia, não está à claridade, não está aberto, não tem livre acesso. Tudo que é guardado um segredo, é coisa que é para ficar um pé atrás, né? Certo? Porque o que é do Criador, que é dial, é transparente, é a luz. É uma sociedade secreta, entendeu? Que publicou o seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Mais uma vez aqui confirmando que o bode é ritual de alta magia. Baphomet, ritual de alta magia. É o Wikipedia que está falando aí. Está vendo? É um ser híbrido, antropomórfico, contém algumas imagens que ele tem duplo órgão genital, masculino e feminino, tem seios femininos também, certo? Aponta um dedo para cima e outro para baixo, assim também faz referência à oração do Pai Nosso, bíblico. É, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. É a figura do oposto do cordeiro de Al, do cordeiro do autismo, o bode, certo? O rebelde. Bode é rebelde. Mexe com ele para você ver se ele não vai em cima. Mais um ser aqui, descrito principalmente pelas pirâmides do Egito, é Anubis, um clássico grego. Foi como ficou conhecido pelos gregos deuses egípcios antigos, dos mortos e dos morimbundos. Guiava e conduzia as almas dos mortos no submundo. Anubis era sempre representador com a cabeça de chacal. Entretanto, os egípcios mais conservadores, ou seja, os mais ortodoxos, antigos, afirmam que não há como saber com certeza que animal representa. Era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte na mitologia egípcia. Também associado como protetor das pirâmides. Então, esse ser aqui, que tinha a cabeça, segundo aqui, um chacal, ou de um cachorro, ou de um lobo, e metade de corpo humano, tá? Referência às épocas dos Egitos, dos faraós, naquele tempo medieval que ainda, sabe, das primeiras civilizações. Essa cultura aqui, desenhada nas pirâmides, como pista, esses seres híbridos eram normais dentro desses impérios. Era considerado os deuses também, certo? Então, Anubis aí, ele tinha a cabeça de um animal, um corpo humano, ok? Mais um desenho de Anubis. Ele era intercessor, ou imediador aí, do mundo paralelo dos vivos e dos mortos. Ele era conhecido como Deus dos mortos, certo? E ele tinha poder de fazer ressuscitar. É até estranho o caso que aconteceu da feiticeira, lá no livro, invocar a alma de Samuel e trazer o espírito de Samuel à vida novamente, né? Horus é um pouco similar, tá? A Anubis, só que com uma diferença. Ele não tem a cabeça de animal, ele tem a cabeça de um falcão ou de uma águia, ou também representado por uma coruja. O que é estranho é que também os ocultistas usam a coruja no meio do ocultismo, né? Não sei qual o significado. Então, tá aqui, ó. É o Deus dos céus e dos vivos. Muito embora sua concepção tenha ocorrido pela morte de Osíris, Horus era filho de Osíris e de Ísis. Tinha a cabeça de falcão e olhos que representavam o sol e a lua. Matou o Sete, tanto por vingança pela morte de seu pai, Osíris, como pela disputa do comando no Egito. Tem filmes na internet interessantes sobre os deuses do Egito, certo? E traz essas figuras aqui com efeitos especiais pra vocês que gostam. Aqui mais uma figura relacionada ao Egito. Eu não tô falando que existiu ou não existiu, se é verdade ou se é mito, entendeu? Eu tô trazendo que a história, ela traz esses seres antropólogos. Essa ramificação de misturas de DNAs espirituais com DNAs materiais, humanos, entendeu? Essa mesclagem de raça que fez o Criador devastar com dilúvio. E assim, eles conseguiram atravessar gerações e são cultuadas até os dias de hoje, né? Horus, principalmente, é os artistas que fazem o famoso olho, é o olho da pirâmide, é o olho da nova ordem mundial, é o olho que tudo vê. Enfim, né? Os Illuminatis. Mas aí, figuras sobre Horus. Inclusive, é interessante que eles trazem o deus Amon-Ha. Um deus puxa o outro, né? O deus Mitra sobre a cabeça. Aqui, são cenas e imagens, tá? De outros seres antropomórficos que são espalhados no Egito. É conhecido como as esfinges de Gizé. Certo? É interessante. Por que que tá ali? Por que que foi construído? Quem construiu? Né? Qual o objetivo? Enfim, mas tem uma imagem desenhada, ok? Esculpida nas pedras. E são gigantescas, viu? É obras megalípticas que falam, né? Mais uma vez aqui, eu trouxe em vídeos passados, sobre os seres mitológicos dentro da Bíblia. Se você não assistiu ainda, eu te convido a assistir no meu canal. E citei também o sátiro, que a Bíblia mesmo fala lá em Isaías 34, 14. As feras do campo e o sátiro. O que que é o sátiro? É justamente esse serzinho aqui, ó. Ele também é falado em alguns filmes do Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis. Mas a descrição dele é metade humano e metade animal. Daqui pra baixo da cintura é como se fosse uma bezerra. Os pés de uma fenda. Inclusive, a Bíblia também menciona animais de pés fendidos. Inclusive, os anjos têm os pés fendidos em algumas descrições. Certo? E é bem estranho. E lembra, ele lembra as figuras do folclore brasileiro, né? Não lembro agora se é o Curupira. Mas é interessante. E essas culturas de seres híbridos sempre existiram de privilégio da Grécia. Tá vendo, ó? Um homem e metade de cavalo. Como se fosse o centauro. O minotauro. Aquelas culturas todas. Isso foi ramificado dentro da própria Bíblia. E os seres antropomórficos, eles estão dentro das escrituras. É o deus Dagão. É o deus Moloque. Entendeu? É diversos deuses. Inclusive, a serpente que eu falei no vídeo passado. Levantado no deserto para ser venerada. E a serpente é símbolo do maligno, né? Deveria ser levantada a imagem de um cordeiro. Falei também do bezerro de ouro que fizeram para ser venerado. Dos pingentes, das correntinhas. E por último aqui, falei de Moloque no vídeo passado. Se vocês acharam interessante, pessoal, foi esse vídeo aqui só para reforçar a estrutura do vídeo passado. Porque eu recebi muitos e-mails, pessoal perguntando que não tinha entendido, compreendido o vídeo. O que seriam os deuses zomórfos, ok? Eles são venerados em objetos com uma mesclagem de misturas e estão dentro dos textos bíblicos. Se são reais, aí é você que vai dizer. Se você acreditar, não, eu acredito 100% que a Bíblia fala a verdade e não tem mentira. Então você está afirmando que esses seres aqui existiram. Não, eu não acredito nesses seres. Você está pregando heresia. Então você está acreditando que a Bíblia também contém mentiras, ok? Se vocês gostaram, compartilha mais uma vez. Dá uma força aí, pessoal, para o canal crescer, trazer mais pessoal aqui para a gente crescer, essa família do conhecimento proibido. E junto a gente poder desenvolver esse trabalho de racionalidade e sair da matrix religiosa. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz, Criador.